Sem choro, sem emoção Cautela, elas me rivam Mulheres no mundo tem de montão Sem amarra e uma só é perdição Boa, não vou mentir que tu é boa Mas vamos como aqueles aviões que voam Tu não é um carro turbinado Com o banco de couro, a cor de seu neve Dá pro gasto, vamos ser sincero Faminha de vaca, pra mim eu não quero Não tão boa quanto a Beyoncé Tu é bipolar, só vivi na defesa Pela velha, na nossa conversa Sem nenhuma brilha, você é acerto Sinceridade, você tem de zero Não preciso disso, não vá pro inferno Sem choro, sem emoção Cautela, elas me rivam Mulheres no mundo tem de montão Sem amarra e uma só é perdição Sem choro, sem emoção Cautela, elas me rivam Mulheres no mundo tem de montão Sem amarra e uma só é perdição Fui igual meu no passado Enganei Julieta Fui Eduar, levei bela pra treta O mais gafajeste do belo planeta Não acredite com seus olhos beijos Esse cresce, mas ela não perdi Um dia de caixa, tudo caçado O jogo virou e o mundo gordou Sem choro, sem emoção Cautela, elas me rivam Mulheres no mundo tem de montão Sem amarra e uma só é perdição Sem choro, sem emoção Sem choro, sem emoção Cautela, elas me rivam Mulheres no mundo tem de montão Sem amarra e uma só é perdição Boa, não vou mentir que tu é boa É perdição, sem choro, sem emoção implants, elas me 1942 Altela, elas me rivam Mulheres no mundo tem de montão Sem amarra e uma só Fui igual meu no passado Enganei Julieta Fui Eduar, levei bela pra treta O mais gafajeste do belo planeta Não acredite com seus olhos beijos Esse cresce, mas ela não perdi Um dia de caixa, tudo caçado O jogo virou e o mundo gordou Sem choro, sem emoção Cautela, elas me rivam Mulheres no mundo tem de montão Mas é uma réplica de sal sem choro Isso é mansão É zikafunk.com Quer lançamento? Então toma Anderson Sábio e o Capela Deixando os modinhos em coma